E as comemorações da Semana do Servidor não param, viu? Hoje pela manhã, a Escola do Legislativo realizou uma palestra motivacional com Zandra Dayane. Essa apresentação trouxe um tema muito especial, tema-chave para encontrar a felicidade no ambiente de trabalho. Olha só que importante! E movimentou o nosso auditório, o jornalista Jorge Calmon. Confira os detalhes na reportagem de Leonardo Costa. Leveza e motivação. Foi nesse clima que aconteceu a palestra da trainee e coach em oratória Zandra Dayane, aos servidores da ALBA. Ela falou sobre a chave para encontrar a felicidade no ambiente de trabalho. A inteligência nas emoções é o que faz toda a diferença hoje para você ter um bom relacionamento, seja ele profissional, seja ele pessoal. Então quando você conhece as ferramentas ideais, as técnicas ideais para você se comunicar melhor, sem dúvida, você consegue alcançar patamares mais elevados de relacionamentos. O momento faz parte da Semana do Servidor da Casa do Povo e foi organizado pela Escola do Legislativo com a coordenação da Superintendência de Recursos Humanos. Priscila Sampaio é assistente jurídica na ALBA e aprovou a iniciativa. Eu acho que a Assembleia está fazendo um trabalho muito importante porque é importante valorizar os servidores e eu acho que qualquer forma de conteúdo é importante para a gente. Acho que auxilia no nosso dia a dia, no nosso trabalho, lidar com os colegas de trabalho.